O verdadeiro desafio não é vencer uma luta, mas superar a si mesmo a cada dia Enfrentar seus medos, encontrar sua força, então venha O verdadeiro desafio não é vencer uma luta, mas superar a si mesmo a cada dia Enfrentar seus medos, encontrar sua força, então venha Então venha Venha para o campeonato mundial de jujitsu profissional Dias 14 e 15 de setembro no ginásio Paulo Sarazate Fortaleza, Ceará, Brasil Ceará, Brasil Você é mais forte do que pensa Acredite, lute e vença Então venha Venha para o campeonato mundial de jujitsu profissional Dias 14 e 15 de setembro no ginásio Paulo Sarazate Fortaleza, Ceará, Brasil Dias 14 e 15 de setembro no ginásio Paulo Sarazate Dias 14 e 15 de setembro no ginásio Paulo Sarazate Dias 14 e 15 de setembro no ginásio Paulo Sarazate Dias 14 e 15 de setembro no ginásio Paulo Sarazate Dias 14 e 15 de setembro no ginásio Paulo Sarazate